Alguns atores coreanos deixam muito a desejar, segundo internautas, no quesito atuação. Neste vídeo, daremos destaque a alguns deles. Para começar, quando falamos dos visuais sem talento do mundo dos doramas, frequentemente é a atriz Shin Se-kyung que encabeça a lista. Desde o início de sua carreira na atuação com 8 anos, esperava-se que a atriz florescesse em talento conforme crescesse, apenas para receber críticas em seus trabalhos posteriores. Shin Se-kyung é frequentemente chamada de princesa por sua bela aparência, porém expressão rígida. E ao discutir sobre sua atuação, alguns internautas chamam a atriz de assassina de dramas, pois ela sempre apresenta a mesma expressão facial, que ela parece sem alma e simples, e que ela não merece todos os seus papéis principais. Pior, a atriz é frequentemente listada como uma das atrizes mais odiadas na Coreia, porque as pessoas acreditam que ela é incapaz de mostrar mais de uma emoção. Sua atuação em Blade Man, Fashion King e Noiva do Deus da Água, em particular, foi severamente criticada, e alguns espectadores até apelidaram a atriz de Shin Horível. No entanto, contra toda essa negatividade, um certo número de espectadores parece pensar de forma diferente. Eles acreditam que Shin Se-kyung mostrou bastante melhora ao longo do tempo, e ela apenas tem dificuldade em escolher um personagem que se adeque à sua atuação. A garota que vê cheiros, Hai Hyung, a historiadora, e mais notavelmente, o premiado Six Flying Dragons, são considerados alguns de seus melhores trabalhos. Cha Eun-woo também é um ator muito criticado. A indústria de entretenimento coreana tem muitos homens bonitos, mas ele é chamado de gênio da beleza, porque, aparentemente, ele é perfeito demais para ser verdade. E graças a essa aparência deslumbrante, o ídolo conseguiu atrair muita atenção assim que entrou no campo da atuação, conquistando papéis principais, mesmo sendo praticamente um novato. No entanto, de acordo com muitos internautas, sua boa aparência não é proporcional ao seu talento para atuar. Assim, desde seu primeiro drama, a habilidade de atuação de Cha Eun-woo tem sido o alvo de debate. Em particular, em Hai Hyung. A historiadora, o ídolo Thor, recebeu inúmeros comentários que criticavam sua atuação terrível. Alguns internautas também apontaram que suas expressões eram desajeitadas e exageradas, e que sua expressão surpresa de olhos arregalados era a mesma em todas as cenas. Sua voz fraca se destacou particularmente, disseram eles, e até chegaram a exigir que o ator se desculpasse com os espectadores e simplesmente parasse de atuar. O papel anterior de Eun-woo em Minha Identidade é a beleza de Gangnam também foi inundado de respostas negativas, com muitos alegando que os fãs estão apenas defendendo a péssima atuação de Cha Eun-woo porque ele é bonito. Felizmente, com o passar do tempo, a ira dos internautas também começou a se acalmar. A performance do ator quando interpretou Suho em Beleza Verdadeira foi dita como melhorada, com comentários alegando que ele agora pode ser considerado um bom ator. Ainda assim, isso é apenas um papel dentre muitos, e só podemos esperar por seus futuros projetos para julgar as verdadeiras habilidades do ator. Já o ator Song Kang foi talvez um dos atores mais trabalhadores, porque desde que Love Alarm o tornou famoso, o ator constantemente estrelou em vários projetos, de Sweet Home, Navilera, até o mais recente, Apesar de Tudo Amor. No entanto, sua constante aparição irritou um grande número de espectadores, que afirmaram que sua atuação é simplesmente não convincente. A atuação de Song Kang sempre foi tão ruim? Perguntou uma postagem, antes de continuar dizendo que sua atuação é apenas frustrante. Os comentários também reclamavam que Song Kang é horrível, que sua atuação é digna de vergonha, e apenas no nível de drama da web. Outro tópico sobre a performance do ator também apresentava comentários como Eu não entendi o que seu personagem estava tentando fazer. Suas expressões faciais para o papel estão ruins. Ou mesmo, é imediatamente não pra mim quando vejo o nome de Song Kang no elenco. Ainda assim, apesar de toda a reação negativa, ainda existem opiniões que vão contra a corrente. Algumas pessoas citaram a performance de Song Kang em Navilera, afirmando que o constrangimento em Apesar de Tudo Amor é apenas Song Kang, retratando seu complexo personagem. Então, Song Kang é realmente um mau ator? Talvez você deva decidir por si mesmo. Eles podem não saber atuar, mas que são bonitos, e isso eles são. E por isso, eu tenho algo pra te mostrar. Uma coisa que vai te colocar no caminho da juventude, assim como as coreanas. Você tem interesse na beleza e no brilho radiante da pele das estrelas coreanas? Se você tá nesse vídeo, com certeza já se perguntou qual é o segredo por trás daquela pele perfeita, né? Bem, como eu já te disse, a resposta não está em produtos caros ou tratamentos inacessíveis. Está na sabedoria simples, porém poderosa, que agora está ao seu alcance. Estou falando de um e-book, ou seja, um guia eletrônico exclusivo que desvenda os segredos de uma pele impecável, seguindo passos simples e acessíveis. O e-book vai te ajudar a descobrir como identificar seu tipo de pele, como implementar uma rotina personalizada, te indica os melhores produtos que cabem no seu bolso e, além disso tudo, também fala sobre alimentação e como isso pode ajudar a te deixar anos mais jovem. Imagine acordar todos os dias com uma pele vibrante, saudável e sem manchas, assim como suas atrizes coreanas favoritas. É possível! E o melhor, você não precisa gastar uma fortuna para conseguir isso, muito pelo contrário, é um valor simbólico. Então, não perca a chance de transformar sua pele e sua autoestima. Clique agora no link da descrição ou no comentário fixado e dê o primeiro passo rumo à pele dos seus sonhos. A atriz Park Shin Hai é classificada entre os rostos mais bonitos da Coreia e lucrando muito com contratos comerciais. Ainda assim, Park Shin Hai não consegue escapar dos julgamentos severos dos internautas sempre que aparece na tela. Como todos sabemos, os dentes de coelho característicos de Shin Hai são uma característica única que lhe concedeu o título de irmãzinha da nação. No entanto, isso também se tornou uma falha em sua atuação, ou pelo menos foi o que os internautas alegaram. Comentários como A atuação dela é apenas mostrar os dentes de coelho e uma expressão confusa? Sempre achei que suas habilidades eram superestimadas. A expressão dela sempre parece que ela acabou de ser esfaqueada podem ser facilmente encontrados sempre que as habilidades de atuação de Shin Hai estão em discussão. A atriz também é acusada de interpretar sempre o mesmo tipo de personagens, apesar do grande número de trabalhos. É fácil encontrar comentários como Os personagens dela são todos iguais. Eu sinto que 90% dos personagens dela são a clássica donzela em perigo, e eu não suporto isso. Ou, ela tem sido assim há anos, não vejo ela melhorando. Ainda assim, mesmo com todas essas respostas negativas, não podemos negar a dedicação de Shin Hai à sua arte. Por último, mas não menos importante, temos Suzy, que teve sua estreia no campo da atuação recebida de braços abertos. Ela disparou para a fama pós Architecture 101, e foi intitulada O Primeiro Amor da Nação, graças à sua aparência inocente e intocável. Em seguida, sua próxima série Sonho Alto, onde Suzy interpretou uma garota orgulhosa cuja família caiu em desgraça, também gerou bastante burburinho. Mas é aqui que surgiram as controvérsias de atuação para a ídolo que se tornou atriz. Primeiro, há todos os debates em torno de Suzy em Goose Family Book, onde muitas pessoas acham que suas expressões faciais faltam. Depois, há Apaixonado de maneira incontrolável e Vagabonde, onde os espectadores correram para culpar Suzy pelas baixas de audiência desses dramas. Basta dar uma volta pelos tópicos relacionados às séries, e você pode encontrar comentários como A atuação da Suzy é sem esperança. Se isso é o melhor que ela pode fazer depois de nove anos, ela deveria começar a explorar outras opções. A atuação dela é nível estagiário. Ela não tem nenhuma habilidade de entrega que envolva o espectador. E assim por diante. Ainda assim, parece que Suzy conseguiu dar a volta por cima por agora. Ela foi muito elogiada por sua performance em Startup, onde interpretou um personagem bastante forte e ambicioso. E você, o que acha destes atores? Deixe nos comentários, queremos saber sua opinião. Por hoje é só, e te vejo no próximo vídeo.